O nosso programa de hoje, nós estamos de volta. Falando exatamente sobre a nova justiça comparada à antiga. A partir desse versículo, nós vimos na parte anterior, Jesus começa a fazer uma nova interpretação da Torá de Moisés. Sobre aquilo que os antigos entendiam, porque no tempo dele já havia uma efervescência, como eu falei, as pessoas já interpretavam. E ele, o que é que ele faz? Ele respeita o que já existia e acrescenta algo novo. É fantástico isso, não é? Porque ele diz assim, olha o que ele começa a dizer. Começa a primeira colocação que ele faz no capítulo 20. Ele diz assim, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Aí no versículo 20, ele, como nós vimos, ele começa agora, depois que ele diz sobre essa interpretação sobre o que os escribas e os fariseus ensinavam, ele começa a cobrar, no versículo 21, ele começa uma história diferente. porque ele diz assim, ouvisteis o que foi dito aos antigos. Ora, é como se ele dissesse assim, olha, eu vou começar um estudo com vocês, porque vocês já conhecem o que é que os antigos, como é que os antigos interpretam a Torá. Porque ele não está falando que vocês leram o que está escrito na Torá, não. Ele está falando do que eles ouviam, que os antigos interpretavam. Veja o que ele diz. Ouvisteis o que foi dito pelos antigos. Ouvisteis o que foi dito. E o que foi dito? Lá cadiminin. Lá cadiminin. Cadimin, cadimá é antes. Anteriores. Aí vem a colocação que todo mundo faz pela tradução do grego, que é não matarás. E quem matar será réu de juízo. Jesus, depois de dizer isso, ele diz agora, vem a interpretação dele. Primeiramente, eu queria dizer a vocês que ele diz assim, Eu, porém, vos digo, quem abomina sem razão, seu irmão, será dado em julgamento. E quem o chama de raca, reica, fútil ou leviano, será levado ao sanedrim, que é o tribunal. E quem o chama de infame, viu ou canalha, cairá no fogo da geena. Então, gente, começamos por aqui. Não matarás, Êxodo 20. Eu acho que é Êxodo 20, desculpa. Eu vou só confirmar aqui que é o primeiro mandamento. Eu preciso estar com isso presente para não cometer bobagem, né? Êxodo 20. Está aqui. É, honra teu pai e tua mãe. Aí o primeiro é não matarás, está certo. Mas está no Êxodo 13. Aqui em Mateus 5, 20. Mas o verbo colocado aqui está escrito lou-tirt-sa. Lou-tirt-sa, na expressão original do hebraico, não significa não matarás. Significa não assassinarás. Mas, professor, é tudo a mesma coisa. É matado. Não, não é. Na concepção do judaísmo, da língua que Jesus falava e da língua que Moisés trouxe. Porque está lá no Êxodo 20. Eu tenho ele aqui. Porque eu tenho a Torá. Eu quero chamar bem a atenção de vocês. Porque é importante para a gente tirar essa dúvida. Porque é o 13. Está aqui, ó. É um mandamento, duas palavras. Lou em hebraico é não. E tirt-sa é do verbo assassinar. Aqui está no futuro do incompleto. Não assassinarás. Por que é diferente para o judeu assassinar e matar? Porque eles dizem o seguinte. Matar é tirar a vida de alguém que pode se defender. É você começar a ser agredido e ter condições de reagir, se defender e amarrar aquele que está querendo lhe ofender. Até mesmo matar para não morrer. aí é matar. Mas assassinar no judaísmo ou no hebraico é tirar a vida de quem não pode se defender. Aí significaria, por exemplo, o aborto é o assassinato. Você matar alguém que foi julgado, por exemplo, os Estados Unidos tem pena de morte, mas a pessoa passa por um julgamento, tem condições de se defender, de apresentar defesa, de provar a inocência. Quando não tem jeito mesmo, quando o cara não consegue e que é declarado culpado, aí sim, aí ele é morto, não é assassinato. Mas alguém que pega um inocente, uma criança, um animal, matar, tirar a vida de um animal, é um assassinato. Porque o ex do 20 diz simplesmente, no versículo 13, ele diz simplesmente, eu estou no 19, mas ele diz assim, não matarás só. Não assassinarás só. Não assassinarás quem? Está certo? Eu poderia até dizer, não matarás um homem ou o homem, mas quando está escrito, não assassinarás, é não tirarás a vida de qualquer ser vivo que não possa se defender. É interessante isso, não é? Quer dizer, o assassino é aquele que não está em condição de defesa à vítima. É amarrar alguém com as mãos, tirar a vida. É amarrar alguém num tronco espancado, é a morte, é assassinato. Porque a pessoa está em defesa. isso é muito profundo. Daí porque muita gente diz que Moisés disse, não matarás, e depois desceu, jogou as pedras que tirou a vida de muita gente. Sim, aquele povo podia ter corrido, fugido, ter se defendido. Então, Moisés não assassinou, ele matou. É diferente. Quando ele apedrejava alguém nos acampamentos, era alguém que cometia delito, era julgado, tinha um conselho que julgava. E naquela época, era a linguagem que o povo entendia, era matar. Senão o homem rude, daquela época, grosseirão, politeísta, idólatra, não ia entender outro tipo de linguagem. Por isso que Jesus veio agora, falando, ouviste-se o que foi dito pelos antigos. É como se ele dissesse assim, vocês ouviram a interpretação que os sábios têm dado a Torá de Moisés? Ele não diz não matarás, não assassinarás? Eu, porém, vos digo. Quer dizer, aí vem a minha interpretação. Jesus foi mais exigente no sentido de que você tinha que ser mais brando. É engraçado, ele exigiu mais para que você fosse melhor, porque o que ele diz aqui é exatamente isso, que aquele quem abomina sem razão o seu irmão será dado em julgamento. Abominar aí, gente, é rejeitar, é agredir com palavras, porque você é capaz de tirar a vida de alguém por um telefone. Quantas pessoas não dormem depois de receber um telefonema e receber palavras grosseiras que magoam, que ferem? Às vezes, a dor física é menor do que a dor moral. Então, é nisso que Jesus fala, trata bem aquele que está do teu lado. o eclesiástico diz assim, uma palavra branda a placa a ira. Ou seja, você, não custa nada você tratar bem o seu similante. Com licença, meu irmão, estamos aqui para lhe ajudar, eu posso ser útil a você. Por isso que Jesus criou o verbo servir como sinônimo do cristão. quem quiser ser o maior seja o servidor de todos. O filho do homem veio para servir e não para ser servido. Então, ele tinha esse conceito que você não era só ferir, mas era o ferimento moral, que é muito pior do que tirar a vida muitas vezes. E às vezes até tira e tira pela dor, pela decepção, pela mágoa, pela tristeza que você pode trazer alguém que confia em você, que ele ama, trair um ente querido, uma traição matrimonial, uma traição de confiança numa hierarquia do trabalho, uma traição familiar, uma mentira que pode prejudicar o outro. É isso que Jesus tem preocupado em que você seja bom, que você seja dócil, que você seja como ele era. amável, humilde, afável, fraternal, dócil, companheiro, aquele que está ali para lhe servir, para lhe ajudar. Então, é essa colocação que ele já começa no primeiro mandamento que vem dos antigos, interpretando olho por olho, dentro por dentro, que eles diziam que quem matar um escravo do vizinho, o vizinho vai lá e tem que matar o escravo dele, porque naquela época o escravo não era considerado ser humano, era propriedade. Mas aquele que tirar um olho perde o outro, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, era o dano compatível ao dolo que você causou, ao prejuízo que você causou. Jesus não estava preocupado com a interpretação material. A grandeza dele estava acima disso. ele queria que você se preocupasse com ser útil, ser dócil e amoroso com o seu semelhante. Reflita sobre isso. Não custa nada ser um representante de Jesus no amor, no perdão, na fraternidade para com aqueles que lhe cercam. Não temos mais tempo para o programa de hoje, mas na próxima semana nós vamos continuar a partir do versículo 22 aonde Jesus diz o que vai acontecer com aquele que faz isso. Ok, meu irmão? Jesus lhe abençoe. Estamos aqui lhe aguardando na próxima semana para mais um programa. Fique com Jesus e até a semana que vem. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz.